Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E neste vídeo de Assassin's Creed Mirage, eu vou te mostrar a localização e o que existe dentro de cada um dos 27 baús de equipamentos dentro do jogo. Caso você não saiba, Mirage possui vários baús especiais para equipamentos e eles vão te fornecer trajes, espadas, adagas e dois diagramas para cada uma dessas peças, para que nos ferreiros e alfaiates do jogo você consiga melhorá-las até o último nível. Eu espero que você possa curtir o conteúdo e mais que isso, eu torço para que ele te ajude. Vale lembrar que é possível comprar mapas dentro do próprio jogo que revelam a localização disso tudo. Mas quando você começar o game, certamente você não vai ter dinheiro para comprá-los. Então, bora para o vídeo! Música 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 Música